De uma flor e um beija-flor, que conheceram o amor Numa noite fria de outubro, e as folhas caídas no chão Na estação que tentou, e a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor, e diz que não é uma voz de rio Que ela era a flor mais linda do jazim, a única que se cantou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Vai que saudades e um beija-flor, que me beijou o poço Tão longe de nós, tão longe de nós Saudades e um beija-flor, lembranças de um antigo amor O dia municceu comigo Se você não mora comigo, vem depressa, vem sorrindo Que ela te vai ai, vou té um�ot, vem sorところ Todo dia, toda a hora O dia municceu com a cidade, sou branco Água, eu te queiro, quero você, vos pertence a tinta Vou até, calCO s ninecissim, entre o que você Deixa rolar Eu quero aqui, talvez não queira, só ciminhar Eu sei, vocês, vocês If santo, já te permitirá por aí, eu te amar Quai, seu app de vídeos curtos.